Ah, é, como se diz, é, foi mesmo? Peraí, só um minutinho, só um minuto, só um minuto, peraí, é, vou me lembrar. Ô, my guard, my guard, my guard, é isso? Entendi. E você gosta de inglês? Você fala inglês? Eu falo inglês razoavelmente, ainda faço curso, né, pra melhorar. Mas quando eu preciso ir pro exterior, é totalmente essencial, porque o inglês é universal. Eu tava com meu namorado, eu não fazia nada. No caso, eu não tive que fazer isso. Fizeram isso por mim. E você pode falar um pouquinho de inglês, então? Eu fico um pouco tímido. Agora? Não, é o nome, é o nome. Eu aprendi... Ih, caraca. Eu aprendi... Eu não sei. É ok, é ok, é ok. É ok, 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 é ok